Oi, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo eu estou trazendo para você previsões para o coronavírus no Brasil e no mundo, atendendo a muitos pedidos de pessoas que sugeriram aqui no nosso canal para que eu voltasse a fazer vídeos sobre o assunto. E com certeza farei mais vídeos sobre, você pode ter certeza disso. Bom, antes de mais nada, peço que você se inscreva no canal se ainda não for inscrito, curta, comente, compartilhe com amigos e familiares caso goste de conteúdo. Me procure pelo WhatsApp, está aqui embaixo na descrição do vídeo para marcar sua consulta comigo. E também você pode me procurar para participar do Ritual de Afrodite, que será agora no dia 19 de junho, Ritual de Amor e Prosperidade. Para quem quer amor, para quem quer prosperidade ou para quem quer as duas coisas. Bom, na descrição do vídeo você também vai encontrar muito conteúdo, curso de Reikos nível 1 e nível 2, som da Prosperidade, som de Abundia, Mantra de Lakshmi, produtos Mesa Aposta Sofisticarla, Mesa Radiônica Quântica, Grimória de Afrodite e também você pode se tornar membro do nosso canal para receber benefícios exclusivos. Essas previsões são trazidas a partir da minha evidência, intuição, numerologia e das cartas do Oráculo da Deusa que eu leio antes de gravar esse vídeo. Anoto e trago para vocês de uma forma bem mais dinâmica. Bom, começando com as previsões para o continente americano, para a América, na qual haverá aumento de casos no Chile, Uruguai, Bolívia, Guiana, Peru, Equador e Colômbia. Estados Unidos terão estabilidade no número de casos nesta semana. Na África, números crescentes na Etiópia, Quênia, Marrocos, Nigéria e Moçambique. Na Oceania, o número de casos estará dentro da estabilidade agora nesses próximos dias. Na Ásia e Oriente Médio, casos aumentando na Índia, Taiwan, Indonésia, Israel, Catar, Emirados Árabes Unidos e Bahrein. Os demais países verão estabilidade e queda nesses próximos sete dias. Na Europa, casos aumentando em Portugal, que eu já já vou falar, a quantidade de casos e óbitos que vai chegar por lá. E também os casos aumentando em Luxemburgo, o restante do continente tendo estabilidade. Portugal, especificamente, até o dia 14 do 6, eu prevejo que serão aproximadamente 5,2 milhões de casos ao todo e 24 mil mortes. No Brasil, serão aproximadamente 31,3 milhões de casos até o dia 14, tendência de aumento nos casos. A vacinação no Brasil, teremos ali 78% das pessoas vacinadas com duas doses ou pelo menos com a dose única e 44,5% com a dose de reforço, 44,5% vacinados com a dose de reforço. O número de mortes estará em tendência de estabilidade nessa próxima semana aqui no Brasil, com aproximadamente 668 mil mortes até o dia 14 de junho. 668 mil pais, mães, avôs, avós, amigos, amigas, irmãos, irmãs, namorados, namoradas, esposas, maridos, primos, primas, mais de 668 mil sonhos, mais de 668 mil histórias que não podem ser apagadas e que não podem ser consideradas apenas como números. Região, agora, previsões para as regiões. No caso, gente, as previsões envolvendo aumento de casos ou queda de casos ou pelo menos a estabilidade. Eu vou falar aumento, se os casos forem aumentar, queda se os casos forem cair, e a estabilidade se o crescimento for menor que 15%, ou a queda for menor que 15%, enfim. Região Sul, Paraná, aumento de casos, Santa Catarina, aumento de casos, Rio Grande do Sul, queda. Região Centro-Oeste, Distrito Federal, queda. Goiás, queda. Mato Grosso, aumento. Mato Grosso do Sul, queda. Região Norte, Acre, estabilidade. Amazonas, estabilidade. Amapá, estabilidade. Pará, queda. Um beijo para o pessoal do Pará. Rondônia, estabilidade. Roraima, estabilidade. Tocantins, estabilidade. Região Nordeste, Alagoas, estabilidade. Bahia, queda. Um beijo para a Bahia. Ceará, aumento. Um beijo para o Ceará. Um beijo para todo mundo, mas aqui é que eu estou lembrando algumas coisas, estou me dando um beijo especial para algumas pessoas específicas. Maranhão, estabilidade. Paraíba, queda. Pernambuco, estabilidade. Um beijo para Pernambuco. Um beijo para todos os estados, para não ter briga. Piauí, queda. Rio Grande do Norte, aumento. Sergipe, queda. Região Sudeste, Minas Gerais, estabilidade. São Paulo, estabilidade, mas com aumento no interior. Rio de Janeiro, estabilidade. Espírito Santo, estabilidade. E agora, vou convidar você a ver um recadinho do nosso canal. Já já nós continuamos com mais previsões. Previsões agora sobre temas mais abrangentes dentro da pandemia de Covid. Já já nós voltamos. Continuem com a gente. E agora, algumas previsões, após os nossos recadinhos, algumas previsões com relação à continuidade desta pandemia. Vou responder algumas coisas que as pessoas me enviaram. Eu anotei aqui. Se novas variantes vão surgir da Covid. Sim, novas variantes, novas subvariantes também. Teremos algumas que vão ser disseminadas mais rápido. Mas não vejo uma letalidade maior em nenhuma delas. Não vejo nenhuma das próximas variantes sendo piores do que foram as ondas anteriores. Então, a vacina conseguindo segurar, claro, não vai segurar todos os óbitos, mas vai segurar bastante em comparação à época que não tínhamos vacina alguma. Essa nova onda que está chegando no Brasil agora, já está com força, ela deve permanecer até agosto, mais ou menos. Os casos vão crescer bastante por conta, justamente, de um sentimento das pessoas de que acabou a pandemia, mas não acabou, e todo mundo indo para essas festas, agora festas juninas, julina e tudo mais. Então, muita aglomeração vai causar, justamente, um aumento no número de casos. A maior parte dos casos serão casos leves. As pessoas vão ter alguns casos não tão leves, mas a maioria dos casos será de gravidade baixa. Os casos vão crescer bastante, mas as mortes não vão acompanhar tanto o crescimento. A nível estatístico, elas terão um crescimento alto, mas a nível do número em si, números reais, não será um crescimento tão avassalador e nem será um crescimento tão proporcional, conforme for esse aumento de casos. Necessidade das pessoas se vacinarem com terceira dose, gente. Você que não se vacinou, só 44,5% das pessoas que eu prevejo que vai ter se vacinado até semana que vem, tem que se vacinar. Por que você não foi se vacinar com a terceira dose? Por quê? Continue se protegendo. Então, fale para o seu marido, para a sua esposa, para o seu filho, para o seu primo, para o seu tio, para a sua avó, para o seu neto, para a família vacinar. Para que vocês possam ter uma vida tranquila novamente, para que todos nós possamos ter uma vida tranquila novamente. Só a vacina que salva, só a vacina que resolve as coisas, que traz para nós uma sensação de maior segurança, tá bom? E realmente tem total realidade isso que eu estou falando, né, gente? Quem está podendo se vacinar com a quarta dose, também logo, se vacine também. E uma previsão que eu vou fazer, que o pessoal tem me perguntado. Pedro, crianças menores de 5 anos poderão ser vacinadas em algum momento? Sim, só que eu vejo isso sendo mais para o final do ano ou mesmo comecinho do próximo, tá? Por quê? Uma vontade institucional, uma vontade política na história, tá? Pessoas com menos de 50 anos vão tomar quarta dose? Sim, um pouco mais para frente, mas vão tomar. De acordo com a quantidade de meses que se passaram da terceira dose, tá? Então, as pessoas menores de 50 anos vão tomar quarta dose, sim. Terceira e quarta dose as pessoas vão tomar. Crianças vão tomar terceira dose? Sim. Crianças de 5 a 11 anos vão tomar terceira e quarta dose? Terceira dose eu acredito que esse ano, tá? E a quarta dose fica ali para o próximo ano, essas crianças de 5 a 11 anos, tá? A vacina, ela deve ter uma durabilidade, digamos, de mais ou menos de 6, intervalo aí de 6 meses. Bota 4 a 7 meses para pessoas de mais idade e pessoas com menos idade, eu acredito que em torno de 6 a 10 meses um intervalo para que as pessoas possam tomar, tá? Isso já a partir desse ano e para os próximos anos também. Então, vai ter ano que a pessoa vai tomar duas vacinas, vai ter ano que vai tomar uma, ano que vai tomar três, enfim, dependendo ali da idade que tiver, tá bom? As máscaras, realmente, eu vejo voltando por um período a ser obrigatórias em ambientes fechados de muitas cidades. Todo o Brasil vai ser assim? Não. Vai depender muito da especificidade, né, da natureza também, da infecção em cada cidade e também do viés político que cada prefeito vai querer seguir. Se ele vai colocar máscaras ou se ele não vai colocar como obrigatório. Muitas cidades, para inglês ver, vão colocar como recomendação usar máscara, mas isso não quer dizer nada, né? Recomendação, ninguém segue nenhuma recomendação. Então, eu vejo obrigatoriedade em algumas cidades, sobretudo grandes cidades, muita população. E agora, cidades mais do interior realmente ficam um pouco difíceis, porque há uma tendência maior a, enfim, alguns prefeitos mais do interior serem mais reacionários, serem ali, né, tanto seguidores de ser das trevas. Mas o que acontece, gente? Vejo muitas cidades colocando como obrigatórias. Você que está em dúvida, Pedro, o que eu faço? Se você for para um ambiente fechado, ou mesmo que seja aberto, mas que tenha aglomeração, utilize a sua máscara, tá? Continue com seus cuidados direitinho. Claro, a pandemia está muito mais controlada do que já esteve, mas a gente não pode descuidar também, tá? Agora, uma pergunta que muitas pessoas têm me feito. Pedro, haverá lockdown no Brasil? Eu não vejo lockdown, tá? Eu vejo até uma ou outra restrição com relação à máscara, uma ou outra bem pontual com relação ao horário, de uma coisa ou outra, de funcionamento, mas fechamento, como já foi, não vejo, tá? Não vejo que a economia brasileira aguentaria. E isso que eu falo, gente, não é porque, ah, Pedro está defendendo a economia e não a saúde, pelo contrário. Vocês sabem que tem dois anos que eu advogo aqui, né, que eu luto. Um paladino do isolamento, um paladino do combate ao reacionarismo, um paladino do combate às fake news, um paladino do combate a essa gente, enfim, grotesca que defende ser das trevas, e um paladino da ciência aqui, não só da espiritualidade. Mas o que eu vejo é o seguinte, não vejo a economia aguentando um novo lockdown, e o que está e vai ditar essa questão do fechamento ou não é a economia nesse momento. Lá no passado era a saúde e agora a economia, até porque é ano de eleição, e quando dói no bolso para algum político, o político perde o voto, tá? Então, quando o político toma uma decisão que dói no bolso da população, esse político perde o voto. Então, aguardem que eu não vejo lockdown para o Brasil, tá? O Brasil nunca teve um lockdown de verdade, de verdade seja dita, né? Mas eu não vejo lockdown para o Brasil, não vejo um fechamento generalizado, vejo máscaras voltando, vejo algumas restrições voltando, coisa de limite de capacidade, coisas do tipo, mas fechamento total eu não vejo no Brasil. Outros países além da China vão ter lockdown, vão ter fechamentos? Sim, um outro país vai ter um fechamento pontual também, questão de limitação de capacidade, mas lockdown total, geral, realmente casos bem isolados em cidades, em países, em estados menores ao redor do mundo, tá bom? Então, essas foram as previsões sobre o coronavírus no Brasil e no mundo. Se você gostou, curte, comenta, compartilha com amigos e familiares. Querendo marcar uma consulta comigo, me procure pelo WhatsApp, está aqui embaixo na descrição do vídeo. Me procure também para participar do Ritual de Afrodite, de Amor e Prosperidade, será realizado nesse dia 19 de junho, as vagas são limitadas e estão acabando, então me procure logo pelo WhatsApp para garantir a sua vaga. Seja membro do nosso canal para receber benefícios exclusivos, na descrição do vídeo você encontrará os links do Grimório de Afrodite, Curso de Reikos do nível nível 2, Som da Prosperidade, Som de Abundia, Mantra de Lakshmi, Produtos Mesa Aposta, Sofisticarla, Mesa Radiônica Quântica. Um forte abraço para você, que os deuses nos abençoem, prosperidade sempre! Legenda Adriana Zanotto